Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje é uma quarta-feira, agora são 1h20 da tarde Estou saindo de casa agora, que eu sou até um pouquinho atrasada Que hoje eu vou fazer... vou lá no salão fazer minha unha do pé Sempre, gente, sou eu que faço, só que chega uma hora que não tem jeito Você tem que ir num salão, porque a unha do pé eu não consigo fazer muito bem, sabe? Então tá cheia de cutícula, o alicatinho que eu tenho aqui em casa já tá velho Então eu tenho que ir lá hoje E... é isso! Eu vou gravar o meu dia hoje pra vocês Não gravei na parte da manhã, porque na parte da manhã eu fui pro centro Meu celular acabou a bateria E aí eu cheguei em casa, daí eu almocei e não fiz mais nada Agora tô indo pra lá E hoje também, à noite, a gente vai almoçar na casa... é... jantar na casa da minha mãe E eu vou gravar tudo, tá bom? Vou gravar o que ela for fazer lá de receita, vou gravar pra vocês Então é isso, bora lá! Gente, ó, onde eu moro é muito, mas muito tranquilo Essa hora não tem ninguém na rua, ninguém mesmo Que é a hora do almoço já, né? E aqui muita gente trabalha na fábrica que tem aqui perto Então essa hora, ó, não tem ninguém na rua, só eu E o salão é pertinho Essa aqui é a rua da minha casa, né? Então é só ir reto e depois virar à esquerda Já cheguei, por isso que eu tô indo a pé mesmo Bom que eu ando um pouquinho, né? E aí eu nem sei que cor que eu vou pintar Eu vou fazer uma... Olha que horror Vou fazer uma enquete lá no meu Instagram Ai meu Deus Vou fazer uma enquete lá no meu Instagram pra ver que cor que eu vou passar Tô em dúvida entre francesinha ou uma cor rosa Não sei ainda, vamos ver Então é isso, gente Chegando lá, eu filmo um pouquinho mais pra vocês, tá? Se eu não ficar com vergonha Porque eu sou muito tímida perto das pessoas No celular, sim, eu não sou tímida Mas quando chega perto de alguém, eu travo, gente Não sei, parece que eu nunca vi um celular na vida Ó, gente, falei, é só andar reto e virar, ó O salão é ali Onde está aquele carro branco? Bem pertinho da minha casa E quando eu mudei pra cá, pra Paraisópolis Eu morava nessa rua aqui Numa casa que fica ali na frente Ai, ai Muito bom morar aqui, gente Tudo pertinho Cidade pequena é bom por isso, né? Você faz tudo a pé Gente, é o antes Nossa, que pé feio, pelo amor de Deus O antes, ó E vamos ver o depois Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Em casa, gente, vou mostrar pra vocês Como ficou o meu pezinho Olha que fofo Ó, gente, que diferença, né? Ó Agora sim, tá top E tá chovendo aqui, gente Na minha cidade E eu queria muito que parasse de chover um pouquinho Porque eu preciso ir na minha mãe e jantar com ela, né? E eu queria muito que parasse Como que a gente vai na chuva de moto? Não tem como, né? Mas agora são três e meia da tarde ainda E aí, vamos ver Torcer pra parar, né? Até chegar na hora que a gente for Ó, o Diogo lavou toda a louça Do almoço E a gente passou lá no mercado Pra comprar algumas coisas pra fazer Pra fazer café da tarde, né? O Diogo tá com vontade de comer Biscoitinho de polvilho Daí eu vou fazer e mostrar pra vocês como que eu faço Pessoal, ó, lembrando que eu não vou poder comer muito Esse biscoitinho aqui Porque ele é fritura, né? Então, como eu tô fazendo a dieta aí Eu não vou poder abusar Então é um risco pra mim Fazer esse biscoito, gente Porque é irresistível comer só um De verdade Mas eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, ó Então vai um copo de água Tá vendo? Coloca, não precisa ser cheio até o talo, não Você coloca um copo de água Um terço do copo de óleo Um terço é como se você dividisse o copo em três Tá vendo, ó? Daí você enche aqui um terço dele E coloca aqui E uma colher de sal Colocar, deixa eu ver Assim, ó Uma colher de sal Depois qualquer coisa, se faltar mais sal Eu coloco depois Na hora que eu for mexer a massa E agora é só levar essa misturinha aqui pro fogo E esperar ferver Gente, aquela misturinha já ferveu E agora eu vou colocar o polvilho aqui nessa bacia O polvilho que eu uso é esse aqui, ó Polvilho azedo, tá? E eu gosto muito dessa marca aqui Mas da marca eu acho que independente, né? Mas eu vou usar, então, metade do pacotinho, tá? Aqui veio um quilo Então eu vou fazer a medida de meio quilo Pra essa receita E, gente, rende muito, 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 muito Eu costumo fazer essa massa e deixar na geladeira E aí, durante a semana, eu vou tirando os pedacinhos E vou fritando, né? Os biscoitinhos pra gente tomar café Porque se você fazer tudo num dia só Dá muito, mas muito biscoito Daí se você quiser fazer também metade da metade da receita Pode fazer Ó, então eu vou colocar metade do saquinho Eu vou no olho mesmo, tá, gente? Eu meço mais ou menos aqui Aí, ó Coloquei Deixei esse tanto aqui Daí caso falte mais um pouquinho Eu coloco Daí eu mostro pra vocês qual que é o ponto E aquela misturinha que já ferveu Lá no fogo Eu vou jogar ela aqui, ó Na massa E agora eu vou mexer aqui Até esfriar Porque ainda nessa receita vai dois ovos Mas eu não posso colocar o ovo aqui na Nessa mistura quente Senão vai cozinhar a gema, né? E a clara E não vai dar certo Então eu vou mexendo aqui até esfriar Se quiser também deixar um pouquinho na janela Assim, sabe? Pra bater um ventinho Pra esfriar mais rápido Também pode Mas só de você mexer Já vai esfriando, ó Vai fazendo assim Que rapidinho esfria E depois eu vou falar pra vocês Qual que é a dica Pra fazer esse biscoitinho E ele não estourar Porque muita gente não faz Porque tem medo que estoura, né? Mas o meu nunca estourou, gente Toda vez que eu faço aqui em casa Nunca estourou Porque o segredo é não deixar O fogo muito alto, sabe? E a gordura muito quente Porque ele estoura Quando a gordura tá muito quente Então eu sempre frito um pouquinho Desligo o fogo Frito mais um pouquinho Acendo o fogo de novo Ou assim, controlando a temperatura Pra não estourar Porque se estourar, gente É um perigo Estourar na gente, assim, sabe? Muito quente, né? O óleo Então eu vou esfriando aqui E depois eu coloco os dois ovos Pronto, gente Gente, a massa já deu uma boa esfriada Agora eu vou colocar dois ovos, tá? Ai meu Deus O ovo tava podre Não acredito Morro Gente, olha pra vocês verem Eu sempre quebro o ovo no copo Antes, né? Pra ver se tá tudo bem Mas eu já jurava que esse ovo tava bom E tava podre Daí eu tive que tirar uma boa parte ali, ó Da massa E agora eu vou quebrando o copo, né? Pra não perder Esse tá bom Vamos ver o outro Eita Hoje não é meu dia com o ovo, hein? Tá bom Vocês viram, gente? O ovo tava fedendo Aliás, não dá pra ver, né? Mas o ovo tava fedendo Quase que eu perco o ovo E o biscoitinho Sorte que deu pra tirar Ó, daí vocês misturam Sem derrubar, tá? Bastante, assim Primeiro com a colher Depois você coloca a mão, tá? Você coloca a mão na massa Ó, gente Depois de mexer bastante A massa ficou assim Aí você vai tirando os pedacinhos Assim, ó E vai fazendo os biscoitinhos Tá vendo? Não pode fazer muito grosso, não Porque ele cresce na panela Então pode fazer bem fininho mesmo Desse jeito aqui Agora viemos aqui pro fogo Vou ligar a panela aqui, ó E vou deixar no fogo alto Por um minuto, gente Vou contar certinho Um minuto Ai, meu Deus Vou deixar certinho um minuto E vou colocar os biscoitinhos Tá bom? Passou um minuto Agora vou colocar aqui os biscoitinhos Não vou colocar muito Porque minha panela é pequena E como eu disse Ele cresce e bastante, ó Então vou colocar seis Lembrando que não pode ser na gordura quente, tá, gente? Senão ele vai espirrar pra todo lado Sua cozinha vai virar um óleo puro E tem risco de queimar você, né? Então, ó Agora eu vou deixar aqui Aí ele vai fritar sozinho Não precisa mexer Não precisa fazer nada E o fogo continua no fogo alto, tá? Aí ele vai subir depois Depois só pega um garfo Só pra virar ele assim um pouquinho E tudo certo Daí enquanto frita aqui Eu vou enrolando mais biscoitinho ali Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Tá prontinho Já ficou bem fritinho, ó Aí pra vocês não tá aparecendo Mas ele tá até meio douradinho Se quiser deixar mais Também pode deixar E dessa primeira vez Ele não fica tão grande Porque a gordura tava mais frinha, né? Daí eu vou desligar o fogo Vou retirar eles daqui Escorrer bem Olha a corzinha que ficou Ficou bem bonitinho, tá vendo? Deixar eles aqui Daí enquanto a gente come esses A gordura vai esfriando Pra eu fazer mais Porque assim Pra fazer biscoitinho de polvilho Tem que ter paciência Porque se você quiser fritar tudo de uma vez Na gordura quente Você vai sofrer Porque, gente Espirra e muito Muito mesmo Só quem já fez Espirrou aí Sabe o tanto que é É complicado, né? Então agora eu vou comer Esse aqui É com o Diogo E depois Enquanto isso A gordura vai esfriando um pouquinho Daí eu volto pra mostrar pra vocês A próxima remessa Olha, gente Como ficou Ficou bem sequinho Minha mão tá toda suja ainda De polvilho Mas como ela tava muito quente Ali na gordura Eu não vou lavar agora não Que eu tenho medo Sei lá De entortar Então, ó Vou abrir um aqui Pra vocês verem Como que ele tá por dentro Amor judeu Tá muito quente, gente Muito, muito quente Nossa Olha, que delícia O Diogo tava morrendo De vontade de comer, né amor? Aham E eu gosto O Diogo gosta mais assim Não tão sequinho assim, né amor? Mas eu gosto de mais sequinho assim, ó Hum E o gostinho tá bom? Ai, que pena que eu não posso comer Nossa, antes a gente comia assim Nossa Senhora Todo dia se deixasse Hum Muito bom, gente Olha Hum Com essa chuvinha Com esse cafezinho Nada melhor Ó, gente Agora eu vou pegar mais Aqueles seis, né Bolinho que tava lá E vou colocar aqui na gordura Lembrando, ó Que o fogo está desligado, tá? E não repare no meu fogão sujo Porque ele tá sujo Ai Nossa Senhora Joguei com tudo Ele tá sujo Porque ele tá sujo mesmo Por isso que ele tá assim Ai, gente Com a mão é muito difícil Deixei o tripé ali, ó E fiquei com preguiça De colocar o celular no tripé agora Tá vendo? A gordura tá desligada, gente E ainda o bolinho vai fritar bem rápido Tô com medo de estourar dessa vez Se Deus quiser, não vai Olha E essa vez ele vai ficar grande Porque ele estourou Ele fez muito rápido Ai, amor Vai estourar? Vai não Não? Ai, gente Tô com medo de estourar Não vai não Espero que não estoure Não estoure Ai, vai sim, amor Pega uma tampa pra mim Urgente Gente, espere Deixa esfriar bastante tempo, tá? Ui, ui Aí, ó Fiquei assim, tá? Com escudo Porque pelo barulhinho Vai estourar Gente, eu achei que já tava bom Mas a gordura tinha que estar mais fria do que isso Olha Tá esperando Tá bem pouquinho Nada que assuste Ai, meu Deus Uh Não tampa também assim, tá, gente? Deixa só assim, ó Pra Te proteger você Mas não tampa tudo, não Senão vai virar uma lambança só Deixa eu virar ele Acho que agora não vai estourar mais, não Eu acho, né? Gente, até que não estourou, não Era só barulho mesmo Eu fiquei com medo que fosse estourar E não estourou Mas Pra não correr o rir Estourou Acho que assustei vocês, né? Desculpa aí Porque eu assustei também Estourou aqui Eita Não siga a minha dica Porque isso estoura mesmo De qualquer forma Vai estourar Deixa a gordura bem fria Bem fria Bem fria Bem fria Deixa a gordura esfriar E aí vai dar certo Pode crer Pode crer Quando ficar pronto aqui eu volto, gente E falo se estouram mais Gente, ó A próxima remessa também Já ficou pronta Até quando tá cheio de bolinha Foi a hora que estourou Mas Depois daquela hora Ela não estourou mais Ou seja Deixa esfriar a gordura, gente Esse é o segredo, tá? Não seja apressado Assim como eu Gente, tô aqui na rodoviária agora Estou indo lá pra casa da minha mãe Olha o orgulho Gente, que lindo Estou indo pra casa da minha mãe agora Jantar lá com ela Só que tava chovendo até agora, gente É por isso que eu resolvi vir de ônibus Porque se eu fosse de moto Na chuva não tinha como, né? Oi? Claro que eu só vou preferir vir de ônibus, né? Pra garantir Né? Que eu vou pra lá Aí, gente Foi só chegar na rodoviária Que parou de chover E começou... Eu abri um sol até Olha ali O arco-íris Foi só chegar aqui Que parou de chover Estou estando por lá Estou aqui com a minha roupa Minha mochila Que tá arrebentada aqui A passagem E o ônibus é esse aqui, ó Então, chegando lá Na casa da minha mãe Eu filmo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Galera do busão Dê um oi Gente, tá vazio Só tem um senhorzinho ali na frente Nem sei onde eu vou sentar Acho que eu vou sentar aqui Ai E olha o sol, gente Tá lá fora Até o chão já secou E tava chovendo até agora há pouco De verdade Até falei pra minha mãe Mãe, tá uma tempestade aqui Eu acho que não vai dar pra ir Daí por isso que eu vim de ônibus, né? Mas se eu soubesse que ia abrir esse sol Não tinha vindo de ônibus, não Mas já era, né? Vou colocar cinto, gente Eu sempre uso cinto no... No ônibus Sempre, sempre E o motorista aqui do ônibus É primo do Diogo Tio, sei lá o que que é Acho que é primo Tio, sei lá o que é 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 Eu fiquei aqui na cidade da minha mãe, em Cachoeira de Minas, olha que lindinha a igreja. Já tô bem aqui na praça, mas a casa dela é pertinho, só subir o morro ali já mostra pra vocês onde é. Ó gente, virei aqui a praça, ó a igreja tá ali na frente, daí eu virei aqui, a casa da minha mãe é lá em cima naquele morro, mas é pertinho. Então, casa da minha mãe e minha, né, porque casa da minha mãe e minha casa também, e eu morei lá há muito tempo, então minha casa também. Gente, acabei de chegar aqui na minha mãe, eu falei pra vocês que eu ia filmar, né, o passo a passo do frango caipira dela, só que eu cheguei muito tarde e o frango já tá pronto, né mãe? Acabei de fazer. Olha, gente, o fiquinho... Quase quebrei a panela, o fiquinho é meu, né mãe? Aquele ali, ó, eu amo, gente, essa parte aqui, ó. E outro dia nós gravamos, né mãe, de novo. Arroz e macarrão com carne moída, que eu amo, mas eu amo mais o fiquinho. Mas eu não vou comer agora, eu vou comer depois, né mãe? Maionese, minha mãe falou. Coca. Quem fez? Que dia você fez, mãe? Gente, que delícia, olha a maionese da minha mãe, que top. Ai, eu vou comer até o prático. Gente, ó, depois de muita conversa e muita risada, a gente tá quase morrendo de rir aqui. A gente vai almoçar, arroz, olha, jantar, arroz, macarrão, carne moída. Ô mãe! Meu frango, e olha, gente, é... Com chão e o fiquinho, olha que delícia. Meu cunhado tá aqui, peguei no flagra. Nossa! Tava conferindo. Ney, fala oi. Oi, Ney, oi. Minha mãe, fala oi. Olha que linda, gente. E minha irmã, você tá aqui no quinto prato. Mentira. Vai, gente. Bem bonito. É vídeo. Nossa, eu gostei. É vídeo, mãe. Fala oi. Nossa. Que sem graça que ficou, gente. Nem sei se vocês estão conseguindo me ver. Agora já são 9 horas da noite. E eu estou indo embora pra minha casa, vou pegar o ônibus. Eu ia dormir aqui, mas amanhã cedo. Minha mãe acorda bem, bem, bem cedinho pra ir trabalhar. Daí eu falei assim, ah, amanhã eu vou embora mesmo. Daí qualquer dia eu durmo aqui no final de semana, que daí a gente acorda junto, toma café, né? Melhor. E agora são 9 horas em ponto, e o ônibus sai 9h05 da rodoviária. Se eu perder esse ônibus, não tem outro, gente. Então eu tô correndo mesmo. Olha como eu tô correndo. Viu como eu corri? E eu tô... Como que fala? Esqueci o nome. Ah, é. Tô tipo... Não é um salto. É um saltinho pequeno. Minha mãe me deu uma sandalinha. E eu vesti já, né? Era dela que ela comprou. Ficou apertado nela, ela deu pra mim. Aí eu tô com ela e não deu tempo de trocar. Então eu tô correndo de salto. Fizou um saltinho pequeno. Depois eu mostro pra vocês que belezinha que a sandália é. E é isso, gente. Tô quase chegando aqui na praça. A praça é ali já, ó. E... Espero que dê tempo de pegar o ônibus. Bora. Bom dia, gente. Hoje já é o dia seguinte. Ontem eu cheguei em casa, eu acho que era umas 10 horas de ônibus, né? Aí o Diogo foi lá me buscar na rodoviária. E assim que eu cheguei em casa, eu tomei banho, gente. Capotei. Eu tentei, né? Tentei deitar no sofá e assistir o finalzinho da série que a gente tava assistindo. Mas eu não consegui. Dormi no sofá mesmo. Depois eu levantei e fui pra cama, gente. Tava morrendo de sono. Daí nem finalizei o vídeo pra vocês. Por isso que eu vim aqui falar um oi e um tchau já no dia seguinte, né? Então, o vídeo de hoje, de ontem, foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa um like se você gostou. E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!